Olá pessoal, aqui com vocês o professor Ronaldo Friedel da Clínica Multitraining. Hoje estamos aqui com a nossa grande amiga Júlia. A Júlia treina já há 5 meses, né Júlia? Aqui na Clínica Multitraining e hoje ela vai contar pra nós um pouco dessa experiência que ela está tendo nesse curto espaço de tempo. Fala aí Júlia, como é que está se sentindo? Muito bem. Eu já venho há alguns anos de prática de atividade física e no ano passado eu estava há 6 meses com dores no ombro e não resolveu com outras metodologias. Então ao conhecer o programa do ONI, o training, eu iniciei o programa e depois de 3 meses comecei a ter uma melhora significativa não só no estado de dor, mas tem um todo um alinhamento muscular que foi bem importante pra minha saúde de uma maneira geral. Legal. A Júlia é fonoaudiologa, trabalha no meio hospitalar e por recomendação médica procurou a Clínica Multitraining e ela apresentava um quadro de estresse, um quadro psicossomático não só de estresse fisiológico, mas como psicológico, no trabalho, no ambiente hospitalar. Então o programa Multitraining, além de trabalhar a parte fisiológica, emagrecimento, aumento da massa muscular, correção postural, prevenção e reabilitação de lesões, também trabalha a parte psicológica, aumento de autoestima, autoimagem, autoconfiança e principalmente diminuição de estresse, ansiedade, depressão. Então a pessoa, ela sai da sessão de treinamento melhor que a gente pro ano, Júlia. Sim. E relaxa, né? Traz um relaxamento, uma sensação de bem-estar, alívio de dores ou de tensões. Isso faz bastante diferença também. A longo prazo tem de melhorar bastante o resultado. Legal. E além da Júlia, a gente já treinou aqui a mãe dela e o irmão dela, ou seja, a família toda. Então a técnica Multitraining é um ambiente familiar. E agora, através da minha pesquisa de doutorado em física quântica, além dos benefícios fisiológicos e psicológicos, nós estamos analisando os benefícios quânticos, ou seja, a influência do programa Multitraining, no aumento da energia vital ou prana, na expansão da consciência ou awareness e a influência na atenção plena ou mindfulness. Então a clínica Multitraining trabalha esses três compartimentos do ser humano, digamos assim, a parte fisiológica, a parte psicológica e a parte quântica. Então, obrigado, Júlia, parabéns. Certo? Continua sempre que a gente vai melhorar muito mais. Os três primeiros meses é o início do processo de reabilitação, ou seja, a ponta do ICBR. Então, em seis, nove, doze meses, a pessoa melhora cada vez mais. Então, você que está assistindo aí, tem que fazer uma avaliação aqui comigo, professor Romão do Freedom, na clínica Multitraining, que nós estaremos aguardando vocês. Um grande abraço. Valeu!